Olá pessoal, Cicinho viajante, viajei hoje, voltei cedo, mostrando aqui pra vocês meus inventos Um dos inventos que eu mais pensei em fazer foi esse daqui, na Shopee, isso se chama espiriteira que eu fiz a álcool, na Shopee uma espiriteira dessa é R$25,30, eu gastei nessa R$30, mas essa daí, tanto serve pra esse serviço aí, quanto ela serve pra churrasqueira ali, o disco de arado que eu fiz, que eu mostrei a vocês aí então se, então se é uma boa invenção né, é as minhas invenções, é vivendo e inventando né, isso daqui não foi eu que fiz eu foi o que bolei, mas mandei o menino fazer, porque toda vez que eu pego a máquina de solda eu queimo a vista aí eu mandei o rapaz fazer, mas uma coisa que eu planejei bastante pra fazer, vocês verem aí, é só no álcool agora é ligeiro viu, esquenta que não é brincadeira, não tem fumaça nenhuma pra vocês verem, essa é a espiriteira grande eu vou pintar ela, ajeitá-la, tudo no tempo de Deus né, mas é ligeira demais, tô achando aqui uma tripa, não é coisa muito boa não, mas tem seus adeptos né, eu sou adepto dela, eu gosto dela, é uma coisinha boa acho que tem muitos que são mais bem de vida e não comem né, tanto a tripa com uma carne, o que botar aí ela é aço olha isso é as invenções de Cicinho Viajante, essa daí eu vou andar com ela pelo mundo, parar assim nos campos, aí dá pra fazer o que? dá pra fazer um arroz, um feijão, dá até pra fazer um churrasco andando pelo mundo essa eu digo assim brincando, essa eu não vou andar com ela nessa, vai ficar em casa agora a outra eu vou andar com ela pelo mundo, ele fez essa e vai fazer outra vai sair as duas nos 60, 70 reais mas vou dizer pra vocês, olha, pensa uma coisa de outro mundo, é uma invenção assim a gente não vá pelo que é bonito, não vá é que nem móvel, móvel a gente vai comprar um móvel, tem esses móveis que são me esqueci o nome, sem ser de chapa, compensado não vale nada, nem assim esses fogãozinhos, essas coisinhas que o povo faz mas olha, eu aqui mandei, bolei, comprei as peças, comprei os extintor mandei o rapaz fazer como é assim, se eu te ganhar assim, foi assim isso que fez, né é assim, é assado, olha, tá no grau que nem eu falei aí depois eu vou pintar ela, ajeitar e assim, é as coisinhas que eu vou bolando, né esse foi o vídeo de hoje, né, mostrando aqui pra vocês minha espiriteira é... artesanal, né não é feito por... mas vou fazer, sempre eu vou fazer minhas coisinhas quando eu arrumar a minha máquina de solda sempre eu vou estar fazendo essas coisinhas assim é isso aí pessoal, vocês fiquem com Deus e até um próximo vídeo, amigo se sim, eu viajando, mostrei hoje minha espiriteira um abraço e até um próximo vídeo um abraço e até um próximo vídeo